Estamos de volta! Esse ano, o Greg News começou um pouco mais tarde, por um pouco, eu quero dizer, meses mais tarde. A gente tinha marcado de começar antes, mas é que metade da redação é carioca. Quando dizem que não dá pra marcar um programa com carioca, isso também vale pra programa de TV. Esse é o sétimo ano do Greg News, ou seja, eu já vou avisando, esse é o ano em que a gente vai entrar em crise de relacionamento. Sim, porque é no sétimo ano que o casal costuma se perguntar será que eu estou dentro de um relacionamento tóxico de uma maneira abusiva ou tóxico de uma maneira gostosinha? Sim. Que essa é a opção, gente. Um relacionamento dura quando o casal gosta de ser infeliz bem juntinho, quando a toxicidade é bilateral. Por isso, eu estou bem contente de vocês estarem aqui hoje. Eu fiquei com muito medo de vocês me abandonarem. Eu tive medo de vocês descobrirem que, na verdade, vocês não gostavam de mim. Vocês só odiavam o Bolsonaro. E como a gente odiava a mesma pessoa, a gente acabou criando aquele laço gostoso, sabe? De gente que odeia o mesmo chefe, a mesma pessoa, aquele laço de ódio, que amor nenhum destrói, laço de ódio. E, antes de Bolsonaro, já tinha o Temer, que, com a sua aprovação de 3%, ele conseguiu unir um país inteiro, correndo atrás dele com as tacas na mão. Mas, se vocês estão aqui hoje, é porque vocês acreditam que a nossa relação transcende o ódio a essas figuras do passado. E a nossa relação tem alguma outra razão de ser. Sim, a gente está entrando aqui, então, na segunda discussão mais chata do mundo, depois de qual é o limite do humor, e a discussão é qual é a função do humor. E tem um filósofo, Henri Bergson, que escreveu um livro sobre o assunto chamado O Riso. No livro, ele se pergunta por que a gente ri. E, no final do livro, vou dar um spoiler, a conclusão é tipo, a função do humor é fazer rir. O cara demora umas cem páginas para falar isso. Então, é o tipo de reunião que podia ser um e-mail. E agora a gente vai parar de citar livro, que eu estou parecendo um Haddad, que diz que não sabe o que é a loja online chinesa Shen, só sabe o que é a Amazon, onde ele compra um livro por dia. Conseguindo, assim, a proeza de desagradar a todos igualmente uma tacada só. As pessoas que amam a Shen, as pessoas que odeiam a Amazon, as pessoas que odeiam quem fala que lê livro, que é todo mundo, sim. Porque, Haddad, livro é o negócio que você lê na encolha. A primeira regra do clube do livro é que você não pode falar sobre o clube do livro. Fora que, imagina, um livro por dia chegando na sua casa. O Haddad não pode nem sair de casa, que toda hora chega em encomenda. Por isso que ele não conseguiu fazer a campanha, ele ficava esperando o livro na portaria. Haddad tem comício lá na Zona Leste. Peraí, que tá chegando aqui minha sobra completa do Safatle. Enquanto isso, lá no galpão da Amazon, tinha funcionário sem tempo de ir ao banheiro. Por que não tinha? Porque o Haddad não sai da internet. O fato é que, até o ano passado, a nossa função primordial era mais fácil de cumprir. Por quê? Porque a gente tinha um saco de pancadas ótimo, que era o governo. Um governo tão ridículo que o nosso maior problema na hora de fazer piada é que a piada já estava feita. Era ministro da Educação chamando o Kafka de Kafta. Era ministro da Saúde dizendo que não sabia o que era o SUS. Era o Olavo de Carvalho morrendo. Era muito humor, muita coisa acontecendo. Agora, a pergunta é outra. Como fazer piada com o governo depois de ter chorado de emoção vendo a cachorra resistência subir na rampa do Planalto? Ninguém solta a pata de ninguém. Tadinho de quem tem pet. Porque a Jan já botou a barra do pai do pet lá no alto. A resistência à cachorra deu um novo significado à expressão complexo de vira-lata. Você viu que o Romeu Zema está achando que vai subir a rampa em 2026? Está com o completo de vira-lata. Para quem não lembra, a resistência é a cachorra que foi encontrada pela vigília Lula livre e adotada por Janja enquanto Lula estava preso. E ela subiu a rampa quando Lula virou presidente. E ela hoje mora no Palácio da Alvorada com sua irmã, a também vira-lata Paris, que deve ser uma homenagem ao Ciro Gomes, que ao contrário da cachorra, não mora no Alvorada. A verdade é que, antes de mais nada, o que eu estou sentindo nesse primeiro programa sob o governo Lula ainda é um alívio do caralho. Porque quinta-feira é dia de samba agora, não é dia de queijo, quinta-feira, dia de Oxóssi. Não é mais dia de live com o ministro sanfoneiro tocando Ave Maria. O dia 31 de março passou e o exército não comemorou o golpe de 64. Ele apenas fez basicamente a mesma coisa que nos outros dias do ano, porra nenhuma. Hoje, se você ver dois caras numa moto, não fica mais com medo de ser o Bolsonaro abraçado com o velho da van. Provavelmente é só um assalto mesmo, normal, gente. É só um crime comum, não é um crime contra a humanidade. E o problema é que esse alívio todo quase me faz rever a minha função na Terra. Porque eu passei os últimos anos falando fora Temer, depois fora Bolsonaro, o que eu grito pro Lula? Dentro, Lula? Não para, Lula. Mais pra esquerda, Lula. Quase Lula. É a primeira vez que a gente faz humor sob um governo no qual a gente votou. Minha vontade, então, era falar Foda-se, deixa o homem trabalhar. Vamos falar de coisa boa. Eu não acredito que você não tenha ainda uma filmadora. Até quebrou a Tecpik. Tecpik, vocês conhecem isso aqui, gente? Ligando agora, a gente envia pra sua casa feito se fosse um livro da Amazon. Mas é claro que também teve muitas coisas que me revoltaram nos últimos meses. Só que é um tipo de revolta bem diferente da que eu senti antes, tá? O que eu sinto hoje não é mais uma revolta de berrar e bater panela. Sim, porque por causa de Bolsonaro, eu perdi a voz e também perdi uma frigideira maravilhosa, que eu não encontro mais. Hoje em dia, a revolta é mais tipo a luz que evano em A Fazenda 6, conversando com a Dressa Uraque quando ela mergulhou pelada na piscina. Dressa, meu, vambora, cara. Amiga, não tenho como te defender. Não tenho como ficar do teu lado. O bicho, eu te adoro. O bicho não faz isso, vã. Não faz isso com a gente. De uma rápida pesquisa, eu descobri por onde anda a luz que evano, essa que tá chorando fora da piscina, e descobri que ela é bolsonarista, anti-vax, e trabalha com coaching mágico. Amiga, não tem como te defender. Só que falar sobre essas revoltas não é muito fácil. Se quiser criticar o Lula, hoje você vai ter que lidar com o fandom do novo governo. Ah, Gregório, mas você não faz parte do fandom do novo governo? Não. Fandom, deixa eu explicar, é a tropa de choque de um ídolo. Geralmente é tão radical que muitas vezes queima o filme do ídolo em questão. É tipo o Cacto com a Juliette, é Bilíbia com o Justin Bieber, é a MBL com o Eduardo Cunha, é Calvo com o Campari, é Faria Lime, é com o Beach Tennis. Entendeu? Antes, quem defendia o governo falava que nossas piadas não tinham graça. E agora, quem defende o governo fala que não é hora de fazer piada. Sem humor, agora é só cora marcada. Ah, desculpa, eu não posso rir da sua piada ainda, porque ainda não aprovaram o arcabouço fiscal. Gente, eu, para ser sincero, eu não sei nem o que é arcabouço fiscal. Eu, para ser sincero, eu não sei nem o que é arcabouço. É ruim, eu devia ter confessado isso. Eu penso em alçapão, uma coisa que você vai cair dentro. Cuidado, não caio no arcabouço! Um dos problemas de um fandom aguerrido demais é que ele acaba encorajando o pior lado do famoso, o que é uma contradição, porque quando você gosta de alguém, cabe a você pedir para a pessoa não mergulhar pelada na piscina em rede nacional. E é exatamente por isso que hoje a gente vai falar da indicação do Lula para o STF, que vai acontecer a qualquer momento. Nesse exato instante, o Lula está na beira da piscina tirando a roupa. O Stuker já está posicionado para fazer o nude. E tudo o que a gente não quer é ser essa pessoa berrando depois que ele já mergulhou na piscina. A gente prefere avisar antes, não é? Amiga, ainda dá tempo de te defender. Então, vamos lá. Antes de mais nada, é preciso reconhecer que o STF fez um trabalho bem importante no governo Bolsonaro, impedindo o governo, entre outras coisas, dar um golpe de Estado para não sair do poder. E com o tempo, a Suprema Corte atraiu a ira dos bolsonaristas. Hoje, 91% dos eleitores do Bolsonaro dizem desconfiar do STF. Eu imagino que os outros nove não saibam o que é o STF. E não é à toa que quando os bolsonaristas atacaram o Brasília no dia 8 desse ano, o prédio do STF foi dos mais depredados. Isso aqui é o que sobrou do Supremo Tribunal Federal. Esse aqui é o plenário da corte, onde são feitas as votações. que estão completamente depregados. Sim, esse aqui é o famoso Barroso do STF. Agora, achei curioso que ele não limpou o fio Fux. Tinha que ter dado pelo menos uma Lavandowski. A gente sabe que, na verdade, ele fez o Gilmar. Ele soltou o preso. Mas, falando sério, o fato de terem cagado no STF pra mim sugere que teve, sim, influência do Flávio Bolsonaro. Ou pelo menos uma homenagem a ele. E essa imagem pra mim, esse cara cagando, é o resumo do bolsonarismo que é essa confusão entre o público e a privada. Pra entender esse ódio todo ao Supremo e também entender por que a nomeação que o Lula vai fazer é um assunto central hoje. A gente precisa lembrar o que o Supremo faz na essência. É defender a Constituição. É, sobretudo, defender a Constituição de gente poderosa que acha que está acima dela. E foi justamente por não gostar de ter qualquer tipo de freio a seu poder que, durante o seu governo, Bolsonaro se dedicou a desmoralizar o Supremo. Assim como ele desmoralizou a presidência e o exército e andar de moto e a imigração italiana e o litoral de Santa Catarina e ter filho, tudo que ele tocou, ele apodrece. Ele é tipo um infectado do Last of Us. Sabe? Só que, apesar do papel importante que o Supremo cumpre, ele também não é exatamente uma liga da justiça, não. Pra começar, o tribunal é historicamente formado, na sua maior parte, por homens brancos com dinheiro de família, bem relacionados com o poder e, inevitavelmente, influenciados por essas relações na hora de decidir a vida dos outros. E eu sei que, enquanto homem branco hétero, sudestino, cisgênero, jogador de beat tênis, eu digo com propriedade. Com propriedade privada, inclusive. Não dá pra deixar a gente ser a maioria assim tão absoluta em lugar nenhum. Você junta dez brancos ricos, a gente já tá criando uma startup. Já tá querendo vender um bitcoin. Quando vê, já tá defendendo um Elon Musk. Já tá gravando um MesaCast. Já tá tomando um Campari com finasterida. Não é à toa que vários ministros do Supremo estabelecem uma relação promíscua com empresas que têm causas milionárias sendo julgadas por eles próprios. Com algumas exceções, como a Rosa Weber e o Edson Fachin, que sempre recusam esse tipo de convite, os ministros do STF costumam viajar pra eventos internacionais onde dão palestras em congressos que incluem jantares, shows e hotéis cinco estrelas, tudo pago com o dinheiro dessas empresas. O levantamento do Estadão calcula que os principais patrocinadores desses grandes eventos têm interesses em causas que somam ao menos 158 bilhões de reais entre multas, indenizações e dívidas reclamadas. Sim, a galera que promove viagens luxuosas pra juízes, embarcadores e ministros do Supremo é a mesma galera que tem alguns bilhões de motivos pra ficar bem amiguinha de quem ocupa aquele que é o mais importante tribunal do país. O Grupo LIDE, que reúne centenas de empresas com faturamento anual mínimo de 200 milhões, é um dos que promovem conferências e encontros privados com ministros de cortes superiores em cidades do exterior, tipo Harvard Club em Nova York ou no Hits Four Seasons em Lisboa. Só com convidados brasileiros pra falar de Brasil. É um negócio que eu nunca entendi. Por que precisa sair do Brasil pra falar com brasileiros sobre o Brasil? Ah, meu, porque tem que sair do Brasil pra valorizar, né? Você não sabe o que tem que até perder, meu. Além de ligações questionáveis com empresários, alguns ministros do Supremo também podem ter relações pouco republicanas com os políticos que permitiram que eles chegassem no tribunal, o que também é problemático, já que os políticos podem ser julgados pelos próprios ministros que eles indicaram. Quando indicou o ministro Cássio Nunes, por exemplo, Bolsonaro disse que agora tinha 10% dele no tribunal. Como se ele tivesse ganhado a cota do Supremo pra ele. E ainda por cima a conta dele não está certa, são 11 ministros, então, tecnicamente, ele teria 9%. A não ser que ele tenha conseguido um porcentinho de outro ministro ali a gente não está sabendo, vai ver ele conseguir um bracinho do Fuchs. Um dedão do Toffoli, vai saber. Bolsonaro também foi o primeiro presidente a dizer abertamente que a principal característica que ele queria num juiz do Supremo era se dar bem com ele. Sim, ele falou, eu indico quem toma tubaína comigo. Ele disse, e depois afirmou em outro momento, eu vou indicar quem toma cerveja comigo. Mudou de critério. E que bom que ele parou aí, porque eu acho que o próximo seria, eu indico quem bateu uma carreira comigo. Injetar quem der, tomar um pico. Mas falando sério, essa declaração dele é absurda, afinal, existe uma coisa na Constituição que se chama princípio da impessoalidade. E significa que qualquer decisão dos três poderes não pode ser tomada para beneficiar pessoas específicas, para ser imparcial, regida pelo interesse do país inteiro. Parece meio óbvio, mas se alguém precisou explicar é porque tem gente, tipo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que mandou dinheiro público para construir uma estrada que leva até o Aras dele. E Bolsonaro, claro, que nomeou o Aras dele para Procurador-Geral da República, PGR. Pois bem, quando esse episódio do Greg News foi gravado, na terça-feira, a pessoa mais cotada para a sindicada para o STF no lugar do Lewandowski era o Cristiano Zanin, advogado de defesa do Lula no caso da Lava Jato. Pode até ser que quando você estiver assistindo o Lula já tenha feito sua indicação, talvez seja alguma outra pessoa, mas o fato do Zanin ser o favorito para a vaga hoje é indício de que tem alguma coisa errada nesse processo. Por quê? Porque ele é o advogado pessoal do Lula, além de ser advogado das americanas, da JBS e de outros zilhões de casos que vão ser julgados pelo STF. Então, das duas uma. Ou ele não vai poder se pronunciar nesses casos, inclusive nos casos envolvendo o presidente, o que quer dizer que a gente teria uma voz a menos no STF para decidir sobre questões muito importantes ou, pior, ele vai decidir sobre esses casos. Por quê? Porque hoje o ministro do STF que tem uma relação pessoal, seja de amizade ou profissional com alguma parte de um processo julgado pela corte, ele mesmo é quem precisa se declarar impedido no caso para não ser acusado de ferir o tal princípio da impessoalidade. Mas, historicamente, quase nenhum deles faz isso. É tipo para o jogador de futebol que nenhum fala perdão, seu juiz anula o que eu estava pedido. Aqui, vale lembrar que nem Bolsonaro indicou o seu advogado pessoal para o STF. Sim, ele indicou dois ministros pelo critério de tomarem tomar uma tubaína com o chefe. O que é um escândalo, mas ele não indicou o advogado dele, o Vacef, o Vacef ou o Vacef ou o Vacef nunca sei falar o nome dele. Ele é a Roraima dos advogados. Vacef, o Vacef, o Vacef, o Vacef, parece muito que você vai mandar alguém se fuder e desistir no meio. Vacef, deixa pra lá. É o Vacef. Enfim, Bolsonaro não indicou o Vacef. Não indicou o advogado dele. Talvez, o cara esteja ocupado demais evitando que o Bolsonaro seja processado por peculato, calúnia, genocídio, golpe de Estado, terrorismo, associação criminosa, ameaça, perseguição, incitação ao crime, falsificação de documentos e crime de responsabilidade. Parece uma música do Analdo Antunes. Peculato, calúnia, genocídio. Pão com leite condensado. O bolso ainda bolsa. Zanin, claro, não é Vacef. Até onde? Eu sei, Zanin nunca escondeu o Queiroz em casa, pra polícia não achar, nem se escondeu no banheiro feminino do Senado, pra imprensa não achar. Sim, o Vacef, ele ficou escondido no banheiro feminino. E nessa hora, o bolsonarista não vê problema nenhum no banheiro no sexo. Aí, tudo bem, esse é o Brasil que vocês querem? Um Brasil em que tua filha vai ao banheiro junto com o advogado criminalista? Apesar da diferença óbvia entre eles dois, quando o Lula aventa escolher alguém pra ser ministro e essa pessoa tem uma relação pessoal com ele, o Lula meio que aceita os termos pelos quais o Bolsonaro definiu seu processo de indicação, fazendo do STF uma grande república da tubaína. Não que a indicação de alguém como Zanin, cheio de relações com a elite política e financeira do país, seja uma grande novidade. O STF já tem o ministro Gilmar Mendes, aquele que não alegou suspeição, nem no caso do empresário de ônibus, Jacob Arata, de quem ele foi padrinho de casamento da filha ou do Toffoli, que foi passear na casa de veraneio do filho de um ex-governador acusado de corrupção cujo relator do processo era ele mesmo. Ainda tem o Fux, claro, que fez pressão pra que a filha fosse nomeada desembargadora dizendo que era o sonho dela. Se ele trata o cargo de desembargador como se fosse um autógrafo do Belo. O Fux também alegou que iria compensar o trauma da filha, que sofreu um assalto. em 2003. Não sei o que dizer. Acho que ele nunca ouviu falar em terapia, sei lá. Outra justificativa dele é que eu não tenho nada pra deixar pra ela. Isso é problema nosso, de nós todos. Isso porque um ministro do Supremo ganha auxílio-moradia, auxílio-transporte, auxílio-alimentação, saúde e hora extra. Eu acho que, além de terapia, o Fux nunca ouviu falar em educação financeira. Fora que ele vai deixar assim pra filha um negócio, pelo menos, que é a peruca. Como diz aquela outra música do Titãs, cabelos de plástico não morrem. O Supremo precisa de alguém que possa ajudar a corte a romper o seu maior vício, que é a relação próxima demais com a elite financeira do país. O Zanin é um advogado de elite, que entrou na profissão abrindo um escritório em sociedade com seu sogro, que já era um advogado de elite antes dele, e que, como muitos membros da elite, não tem lá um histórico muito abonador quando se trata de relações com a classe trabalhadora. Sim, ele já teve que pagar a indenização pra duas babais que, em 2017, alegaram ter sido humilhadas por sua esposa, também advogada, Valesca Teixeira Zanin Martins. Fora isso, o Zanin não é, ao menos publicamente, o sujeito que pensa, se pronuncia, e escreve sobre as principais questões em debate no país e no próprio Supremo. O resumo do currículo látis do Zanin, escrito por ele mesmo, tem duas linhas. Até a cachorra resistência tem um látis melhor ou, pelo menos, látis mais alto. Desculpa por essa. A gente sabe que Zanin é contra a Lava Jato, isso a gente sabe, mas ninguém faz ideia do que ele pensa sobre aborto, homofobia, drogas, legislação trabalhista, nem nada do que afeta a legislação trabalhista que a gente sabe. Mas nada do que afeta diariamente a vida de milhões de brasileiros que não foram alvo da Lava Jato. Porque ser anti-Lava Jatista é um critério muito pequeno, muito atrasado, no fundo, muito perigoso com uma escolha tão decisiva. Sabe quem também é anti-Lava Jatista? O Ike, o Arthur Lira e o Sérgio Cabral. A Lava Jato, ela foi uma aberração jurídica, mas você ser contra ela não faz você necessariamente um cara legal. Você ser contra a Lava Jato é tipo você ser contra o cardápio em QR Code. Significa nada, significa que você respira. Esse ano, por exemplo, o Supremo vai decidir vários assuntos importantes que vão muito além de uma discussão sobre a Lava Jato. É ele quem vai decidir sobre a descriminalização do aborto no início da gestação, a demarcação de terras indígenas e a legalização do porte de maconha para consumo pessoal. Ah, tá, você pode estar pensando. É por isso que o Gregório está obcecado com esse teste. É para poder fumar a maconha dele em paz? Mas ele já não fuma? Pois é, já! Então, não tem nada a ver com isso. Tem mais a ver com centenas de milhares de pessoas que estão presas por causa disso. É triste constatar, mas a lei de drogas do Lula de 2006 prendeu muito mais gente que a Lava Jato. Em 2021, o número de presos por tráfico já tinha subido 20%. Muitas vezes, sem que tenham cometido nenhum crime violento. Hoje, o Brasil é o terceiro país que mais prende pessoas, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. São quase 700 mil pessoas submetidas à degradação completa da sua dignidade, muitas por causa de uma quantidade ínfima de drogas. Os indicados do Lula para o STF serão, para o bem ou para o mal, um dos legados mais duradouros do Lula. Esse é o STF que vai lidar com desafios inéditos e muito mais complexos do que a Lava Jato ou juízes arbitrários de primeira instância. O STF que não vai julgar o Lula ou o PT só, mas vai precisar, à luz da Constituição, ajustar as contas do Brasil com o encarceramento em massa, com o genocídio indígena, com a violência policial, com o racismo institucionalizado, com os direitos reprodutivos, com a equidade de gênero, com o lobby teocrata, com o lobby do petróleo, com os conflitos climáticos, da transformação da infraestrutura, da informação, com a uberização do trabalhador, com a automação do trabalho, inclusive dos advogados. Um STF que vai precisar sair do noticiário político diário e vai voltar a pensar grande. E para isso, Lula vai ter que pensar grande também, para além dos problemas da republiqueta de Curitiba. O argumento dos defensores, diz Anin, é que o Zanin foi fiel a Lula enquanto Lula estava preso. Só que o nome disso não é fidelidade, é advocacia. estava fazendo o trabalho dele. Ah, o Zanin, cara, o processo todo do Lula, o Zanin ficou ali, do lado dele. Isso é precisamente o que o advogado faz. Esse é o job description dele. Se ele não tivesse ficado ao lado do Lula, sendo o advogado dele, inclusive é crime, isso tem nome, chama Patrocínio Infiel, quando um advogado traz o seu cliente. Parece o nome da música da Marília Mendonça, mas não. Isso é um crime. Isso é um crime. Se o quesito for fidelidade, Lula tinha que indicar, era cadela resistência. Essa, sim, não cobrou um centavo pela fidelidade dela. Cobrou no máximo porque é um biscroque, uma Royal Canin. Já o Royal Zanin cobrou pelo menos 1,2 milhões de reais. Fidelidade não é critério para indicação para o STF, mas mesmo se fosse o histórico do Lula para identificar a fidelidade, não seria dos melhores. O último advogado que o PT indicou para o Supremo, provavelmente na vã esperança de que ele seria fiel ao partido, foi o Dias Toffoli. O mesmo ministro que manteve Lula preso num processo absurdo e que proibiu Lula de dar entrevista quando preso e impediu Lula, quando preso, de ir ao enterro do seu irmão. E mesmo antes disso, quando Dilma entrou com recurso para anular o impeachment, ele se ausentou. Sim, como bem disse o Romero Juca, foi um grande acordo nacional com o Supremo, contudo. e o Supremo tinha oito ministros indicados pelo PT. Isso é que é TT do podre. O PT escolhe juiz do Supremo igual o Carioca escolhe governador. E a parte trágica disso é que eles vão ficar lá mais 20 anos. A gente reclama que os bolsonaristas largaram o tolete no STF, mas o Lula largou um Dias Toffoli, que não dá nem para dar descarga. É um tolete vitalício, de bronze. Ah, mas o Zanin merece. Por quê? Porque ele que soltou o Lula. Sim, muita gente atribui unicamente a Zanin a soltura do Lula. E aí tem uma parte dolorosa para o PT assumir, acho que para a gente, para o país como um todo. Porque o Lula foi preso, no primeiro momento, o Zanin perdeu. Lula só foi solto um ano e meio depois. A tese do Zanin mudou nesse ano e meio? Não. O que mudou foi que ficou evidente, ficou comprovado que a promotoria e o juiz estavam colaborando para prendê-lo, o que é ilegal. E quando é que isso ficou claro? Quando um hacker vazou para o Intercept as conversas dos promotores combinando sentença com os juízes naquilo que ficou conhecido como a vaza-jato. Foi a partir daí que o jogo virou e a farsa ficou clara. Sim, é duro assumir que quem salvou a nossa democracia foi um hacker de Araguara. E o fato é que se o critério for gratidão, quem tem que ser indicado, gente, é ele. que, aliás, está claramente se preparando para o cargo. Foi descobrir o que ele estava fazendo, parece que ele está estudando direito e agora vota no PT. Sem falar que ele já tem nome de ministro, Walter Delgatti Neto. Ah, Gregório, mas ele clonava cartão. Pode ser, mas pelo menos nunca advogou para as americanas. Estava clonando um cartão para comprar lá. Ah, mas ele já foi preso, então ele conhece o sistema prisional por dentro. Ele vai lutar contra o encarceramento em massa. Ah, mas ele foi contratado pela Zambelli. Sim, para gerir as redes da Zambelli de forma pavorosa. São as piores redes do Brasil. Então, claramente, ele estava fazendo um boicote à extrema-direita. Ah, mas ele tirou uma foto com ela do lado, tirou, porque sabia que ia queimá-la, de tão queimado que ele é, ele sabia que isso ia prejudicá-la. E o melhor, por causa do crime de hacking, ele hoje está proibido pela justiça de usar a internet. Ou seja, ele é a única pessoa sã desse país. E ele é ruivo, que é, obviamente, uma minoria no Brasil. Então, onde eu sei, o STF ainda não teve ministro ruivo. Por fim, ele está mais traumatizado com tudo que aconteceu na vida dele do que a filha do Fux. E o Brasil não deixou nada para ele. Nem a senha do Wi-Fi. Esse foi o Greg Neal, gente. Boa noite. Estamos de volta.